Rádio Grande FM 92,1 na 56ª Expo Agro recebendo essa grande dupla que é uma grande festa, um grande sucesso, Jades e Jadson, boa noite. Boa noite, estamos aqui nos brutos de verdade, junto com o João Carreiro também, e agora que eu vi aqui, grande FM, lembrando da época que nós baixávamos lá, cantar embaixo do pé de manga, fazendo programa lá nas 4 da tarde, que eu lembro que existia, não lembro quem era o apresentador, mas feliz demais de estar pegando aí a carona, e feliz de estar hoje aqui em Doraz, na abertura da Expo Agro, os brutos de verdade, junto com o nosso compadre João Carreiro. Afinal de contas, são 20 anos de história, né? Então tem muita história pra contar. É isso aí, 20 anos, dentro desses 20 anos, a grande está dentro da nossa história, desde o começo da nossa carreira, desde o nosso primeiro disco tocando Jades e Jades e até hoje, a gente muito feliz e muito grato com a população de Dourados, com os fãs e com a grande FM. E João Carreiro, só relembrando aí, de volta aos palcos. É isso aí, meu irmão, é uma imensa satisfação estar batendo um papo com vocês, já estou de volta aos palcos, cantando junto com meus companheiros Jades e Jades, a gente tem esse projeto aqui junto, cada um tem o seu show individual, mas a gente tem esse projeto junto, defendendo a nossa moda sertaneja, brutos de verdade. O que que os fãs hoje podem esperar desse grande show? Rapaz, pode esperar a vontade, estamos com a carraça do Sul Mato Grossense, estamos felizes, estamos com bastante energia guardada. Ficamos dois anos coçando, praticamente, e agora, sem dúvida nenhuma, o povo com vontade também de escutar moda. Então, hoje, o Nil, a fome com a vontade de comer, vai ser um show zaço para todo mundo. Hoje, os fãs podem aguardar um grande show. Sem dúvida nenhuma, vai ficar na história de Dourados, a gente que já tocou várias vezes aqui, mas sem dúvida nenhuma, hoje, de um formato diferente, mais voltado para os brutos, para os caipiras, que a gente sabe que aqui em Dourados tem bastante. Música de carro-chefe. Tem algum sucesso da minha carreira, da carreira dos Jades e Jades e alguma releitura das modas caipiras, do nosso jeitão. Bom, encerrando a nossa entrevista, uma palinha. Vamos lá, vamos lá. Vou aqui, embriagando, estou escutando o modão, sofrendo a abstinência do seu coração, não faz assim comigo, não. Rádio Grande FM, obrigado, parabéns, sucesso cada vez mais. Tamo junto, meu amigo, abração para todo mundo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí